Bom dia, meus amores! Vamos cuidar da saúde? Bora? Olha aqui que beleza! Isso aqui é pra secar a barriga, viu? Vocês que querem eliminar, ficar assim, ó, com a barriguinha sequinha, tá vendo? 57 anos, viu? Sou exemplo aqui nas redes sociais. 57 anos, 5 filhos, 3 netos e tô aqui, ó, passando sempre pra incentivar. Tô sempre com uma dica maravilhosa pra ajudar vocês a queimar calorias, ficar com saúde, combater aí, ó, a diabetes, o colesterol, saúde do coração. Deixei de tomar 4 tipos de remédio, só com alimentação saudável. Alimentação saudável e atividade física salva vidas, viu? Salva vidas e o médico já falou isso pra vocês, né? Então, muda a alimentação, suco detox, caminhar da atividade física pra ficar aí, ó, com saúde. Eu quero ver todo mundo com saúde, ó. Botei uma berinjela aqui dentro, ontem com água, um litro de água, uma berinjela pequena. Agora eu vou bater com o ar pra tomar durante o dia, viu? Isso aqui ajuda a secar as gorduras da barriga, viu? É, elimina as gorduras, as gorduras desintoxicam, desistem, vai deixar você, ó, assim, ó, linda e maravilhosa, tá vendo? Quero ver vocês aí, linda e maravilhosa. Bom dia pra todos, que Deus abençoe, uma feliz quinta-feira. Eu estou muito bem, estou com saúde, quero que vocês também se cuidem pra ficar com saúde também, tá certo? Tô com 34 pessoas, vamos fazer? Esperar um pouquinho, olha como está. Coloquei ontem.